Música Nós viemos até o gabinete do reitor para conhecer o movimento Sepete Araju. Ele tem como objetivo despertar a cultura da paz dentro das escolas. O movimento já foi realizado na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e vai ser implementado aqui em Santa Maria, nos mesmos moldes. O movimento Sepete Araju é um movimento, ou seja, uma ideia que saiu ou surgiu a partir do primeiro encontro pela paz, da educação pela paz em Porto Alegre. São várias instituições envolvidas, tanto da área da educação, como de outras áreas, que entenderam por bem desenvolver um movimento pela paz, que eles nominaram, como assim dizer, de movimento Sepete Araju. Por quê? Porque o Sepete Araju, ele é hoje considerado, inclusive inscrito em lei federal, como um herói nacional. Porque na sua época, ou seja, 300 anos atrás, nas regiões das missões, ele foi um herói dentro do contexto social em que eles viviam naquela época. Então, não é propriamente a ideia de valorizar ele como herói. Mas o movimento Sepete Araju, ele visa o quê? Ele visa resgatar o herói que existe em cada um de nós. Em que sentido? E que a gente possa se sacrificar por um bem maior, por um valor maior. E qual seria esse valor? O que justificaria esse sacrifício por um bem maior ou por um valor maior? O que justificaria isso? Seria a cultura de uma paz. O movimento Sepete Araju visa a valorização da educação como instrumento social. O movimento propõe a realização de oficinas nas escolas municipais e estaduais de Santa Maria. Até agora, já foram apresentadas 15 propostas, mas a meta é chegar a 100 oficinas. Nós estamos aqui fazendo esse apelo e fazendo esse convite para professores, funcionários, técnicos administrativos em educação, alunos que trabalham nessa temática para que possam entregar uma proposta escrita para nós até o dia 26 de outubro. Pode ser uma lauda, colocando o título da oficina, os participantes dessa oficina, os objetivos, a metodologia desse trabalho e enviar para o meu e-mail, que é professora.elenise.com.br. ou deixar na direção do centro da educação aos meus cuidados e maiores informações também podem ser obtidas pelo nosso ramal 8010. Porque a gente vê muitas pessoas se queixando, sabe, a respeito da violência, que ela está tomando uma proporção muito grande. Agora, o que cada um de nós pode fazer para isso, né? O lançamento do movimento Cepete Araju em Santa Maria será no dia 5 de abril de 2013. Pela manhã serão realizadas as oficinas nas escolas e à tarde acontecerão palestras na UFSM. O lançamento do movimento Cepete Araju em Santa Maria